Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Bom dia, eu quero cumprimentar os organizadores desse Congresso Internacional sobre Drogas, cumprimentar todas e todos presentes aqui e a mesa, as pessoas do Denis Russo, do Emílio, do Henrique e do Lucas. Eu inicialmente dizer que esse tema da maconha, na minha opinião, é um debate sobre regulação. E o Brasil tem bons exemplos de regulação e maus exemplos de regulação. Um bom exemplo de regulação é a regulação do cigarro. Um bom exemplo. Você não permite a propaganda na televisão, não permite a venda para menores de idade, não permite o uso em espaço fechado. Enfim, é uma regulação que poderia melhorar, mas é boa. A regulação tem dado resultados. Ainda que a saúde pública no Brasil gaste cerca de 20 bilhões com tratamento de usuários de cigarro. Um exemplo de regulação boa é o exemplo do antibiótico, dos remédios de tarja preta. Você tem acesso, é um acesso restrito, mas tem uma boa regulação. Eu sempre, nos meus debates, tenho perguntado às pessoas, o que é mais fácil, você conseguir comprar crack ou comprar antibiótico no Brasil? Outro dia eu fui ao médico e ele me receitou o antibiótico. E eu vim para Brasília comprar o antibiótico, eu fui na farmácia e o farmacêutico disse, eu não posso te vender o antibiótico porque não tem o carimbo do teu médico. E aí eu fui na bancada do PT, tinha alguns médicos que também não tinham carimbo. E eu não consegui comprar aquele antibiótico, demoraram 10 dias para eu comprar o antibiótico. E se você quiser comprar crack, você compra imediatamente. Então se você perguntar, o antibiótico está liberado no Brasil? Eu diria não. Se você me perguntar, o remédio para as doenças psiquiátricas está liberado no Brasil? Eu diria não. É difícil comprar. Se eu perguntar, o crack está liberado no Brasil? Eu digo sim. Então, nós temos que inverter. Aqueles que querem liberar as drogas são aqueles que querem a situação atual. Se eu pergunto para você, eu conheço a qualidade do antibiótico que eu tomo? Eu conheço. Eu conheço a qualidade da maconha que se fuma no Brasil? Eu não conheço. Não posso falar dessa, da qualidade. Mesmo da cocaína. Eu só posso temer por essa qualidade. Chegou aqui o Renato 5. Por tratar isso, eu sempre achei que ele devia ser o Renato 2, não o 5. Ele é vereador no Rio de Janeiro agora do pessoal, não é, Renato? Bom, portanto, o tema da liberação é um tema que está colocado na sociedade atual. Nós temos que discutir como migrar para um tema da regulação. Qual que é o exemplo de péssima regulação? Do álcool. O álcool, você permite no Brasil que ele seja veiculado na televisão, nos rádios, associando aos grandes ídolos nacionais, patrocinando as grandes festas nacionais, agora os estádios de futebol. Então, esse é um exemplo da má regulação. E se você disser, perguntar qual o problema da droga no Brasil, eu diria o problema da droga é o alcoolismo. O principal problema de drogas no Brasil hoje é o alcoolismo. E você fala, dá problema, dá muito problema o alcoolismo. Problemas gravíssimos. Então, não há solução fácil para esse tema. Mas, nós temos que avançar na discussão da regulação. A maconha faz mal? Eu não sou médico. Agora, eu diria o seguinte. O mercado ilegal de drogas faz muito mal na sociedade brasileira. Ele é capitalizado, ele ajuda a comprar armas, ele ajuda a contratar jovens. E ele é um mercado que, eu aprendi esse conceito recentemente no Uruguai, é um... Ali, naquele mercado, você não sabe a qualidade do que você está comprando. E ele também te oferece outras drogas. Portanto, o problema não é do efeito da maconha, que deve ter seus problemas. Porque o tema de drogas é um tema fácil. Deve quem tiver alguma predisposição, alguma doença psiquiátrica, etc. Mas, hoje no Brasil, claramente o seguinte. O mercado ilegal tem feito muito mais vítima do que as drogas propriamente. Um estudo recente de um sociólogo do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, mostrou que o mercado ilegal no Rio de Janeiro, ele levou a morte de 6 mil jovens no ano. Enquanto, por overdose de alguma droga, morreram 400. Eu diria o seguinte. Esse fato precisa vir à tona, mas o mercado ilegal, ele provoca muito mais danos à sociedade brasileira. E por isso que nós temos que fazer uma migração para a regulação. A guerra às drogas gerou as vítimas no mundo inteiro. Essas vítimas, muitas mortas e as que estão vivas, presas, muitas delas presas. E no Brasil, o grupo de jovens, de mulheres que estão sendo presas pela legislação de drogas e pela guerra às drogas é imenso. E alimenta o processo de violência. Por isso nós temos que fazer essa migração, sair desse tema da guerra às drogas. Eu acho que o mundo já está saindo. Porque o país que vendia, exportava essa ideologia, sofreu um ataque interno, né? Digamos assim, sofreu uma mudança muito positiva internamente para os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vão continuar falando em guerra às drogas, tendo legalizado a maconha, o uso recreativo da maconha no Colorado e no Washington? É muito difícil, eles não têm mais moral para fazer isso, né? Os países Centro-América Central estão percebendo que nós estamos pagando muito caro por isso. E estão querendo mudar. Vai ter agora um congresso, um congresso da UEA, na Guatemala. E eu recebi outro dia o ministro das Relações Exteriores da Guatemala, que me disse, que pediu para discutir isso, para ver como é que nós ajudamos a mudar essa política. Então todo mundo está vendo os problemas. E no Uruguai, o Uruguai migra para uma política de Estado, de ataque à guerra às drogas, e uma regulação. Eu quero aqui discutir, aqui já foi dito, das cooperativas para os usuários na Espanha, os coffee shops na Holanda, a legislação portuguesa. Nós estamos migrando, mas ainda há um tempo para essa migração. E há muita gente com as mentes entorpecidas, né? Nos meios de comunicação, no Congresso Nacional. Esse projeto do Osmar Terra é fruto de uma mente entorpecida que acabou redigindo. Sobre a regulação, para ficar dentro do meu tempo, acho que há três possibilidades de regulação. A primeira é o uso médico, uso terapêutico. Eu recentemente fiz uma consulta no meu mandato, nós vamos chamar um grupo de pessoas, e vou chamar todos vocês aqui, nós vamos escrever uma petição, endereçá-la ao governo, pedindo autorização para o uso medicinal. Nós vamos fazer isso imediatamente. No mês de maio, nós vamos trabalhar. Queremos pegar pacientes, queremos pegar médicos e especialistas e interessados nessa matéria. Fazer uma petição para pedir o uso medicinal. Por que o paciente brasileiro não tem direito e o americano tem, o europeu tem, quando tem um câncer, quando está dentro de um tratamento de AIDS, ou tem glaucoma, enfim, e outras possibilidades. Então esse será o primeiro passo que nós vamos dar no mês de maio. O segundo passo é descriminalizar o uso e a posse e o plantio para o uso pessoal. Nós estamos montando, organizando uma minuta de lei, e eu vou fazer um estudo também de comunicação da oportunidade desta minuta ser proposta agora. E o terceiro passo é a regulação nos termos que o Uruguai fez, que Colorado e Washington fizeram. Então esses serão os três passos que nós pretendemos dar num tempo que eu vou discutir os momentos. Então esse primeiro passo da regulação para o uso medicinal, vamos dar imediatamente. E os dois passos seguintes nós vamos avaliar os momentos para dar os dois passos seguintes, que eu acho que o Brasil precisa operar a partir daí. Há uma mobilização na sociedade brasileira muito importante, há uma demanda na sociedade brasileira, essa demanda tem uma natureza política, e nós não podemos deixar de dar esses passos. Portanto, esse é o debate que eu quero trazer aqui, e manter um diálogo com os senhores e senhoras a cada passo que nós dermos para descolocar e fazer essa discussão na sociedade brasileira. Obrigado pela atenção de vocês. Aplausos Obrigada.